No Triângulo Mineiro Linda sem comparação Por ela ter muita riqueza Se valia da beleza Pra fazer ingratidão O capataz da fazenda Por ela sente o paixão Suplicando o seu amor Foi pedir a sua mão A fazendeira orgulhosa Sorriu da sua intenção Deu a conta ao capataz Para servir de lição Dizendo que era nobre Nunca vi um homem pobre Servir para ser patrão O tempo foi se passando Movida por ambição Margarida organizou Um rodeio de tradição Comprou um burro famoso Por nome de furacão Davam a rosa de ouro E também seu coração Para um peão de vulto Que parasse dez minutos No lombo do tal burrão Aquela rosa de ouro Arrastava a multidão Todos peão que montou O burro jogou no chão O capataz tendo a notícia Veio de outros rincão Mostrou no lombo do burro Ser o rei da profissão O torneio foi decidido O burro tombo vencido Na espora do campeão Margarida arrependida Margarida arrependida Chorando pediu perdão O capataz como ouvido Falou com educação Aceito a rosa de ouro Para minha coleção Casar com dama de luxo É ter muita pretensão Além disso eu sou casado Tenho lá no meu reinado A rainha deste peão A rainha deste peão